Liguei para testar o seu amor E mudei a minha voz naquele instante E falei coisas que mexem em emoção no coração E insisti em te encontrar pra te falar dessa paixão Mas você me respondeu tão decidida Que havia em sua vida outro homem Me falou que tem por ele o maior amor do mundo Disse tudo e logo revelou meu nome Você, meu pavo de mel Pedaço do céu Do meu coração Você, você, você é meu raio de luz A luz que conduz Mas você me respondeu tão decidida Que havia em sua vida outro homem Me falou que tem por ele o maior amor do mundo E se tudo e logo revelou meu nome Você, meu pavo de mel Pedaço do céu Do meu coração Você, você, você é meu raio de luz A luz que conduz A luz que conduz Mais uma vez, galera Você, meu pavo de mel Pedaço do céu Pedaço do céu Pedaço do céu Do meu coração Você, 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 você é meu raio de luz A luz que conduz A luz que conduz A nossa paixão Eu, você, você, você é meu raio de luz Obrigado, gente Obrigado pelo carinho Pela presença Vocês são maravilhosos Amamos vocês Sem vocês Não seríamos ninguém Tudo de bom pra vocês Obrigado mesmo Muitíssimo obrigado Pela presença de todos Obrigado, Brasil Obrigado, gente Pelo carinho Galera, obrigado mesmo Pelo carinho de vocês Por tudo que vocês fazem por nós Obrigado de coração Obrigado, Deus Por esse momento maravilhoso Que a gente vive na nossa carreira Tanto no momento pessoal Como no profissional E vocês são responsáveis por isso Obrigado mesmo de coração, tá? Deus abençoe todo mundo E até outro dia Se Deus quiser Obrigado, galera Obrigado, gente Obrigado às famílias Às famílias E aos amigos também Obrigado, beijo Obrigado, beijo Tchau. Tchau. Tchau.